Boa noite! Este ano estamos realizando a nossa Semana do Canto de forma remota. Neste momento tão difícil de pandemia, é importante buscarmos atividades que nos elevem o espírito, que nos acalmem os corações tão angustiados. Desejamos que vocês desfrutem de momentos agradáveis, aí mesmo em suas casas, sentadinhos no sofá ou diante do computador. Desde já, agradecemos aos alunos que se empenharam para fazer a gravação dos vídeos para a nossa Semana do Canto. Teremos os solos dos alunos formandos do nono ano da Educação Musical e do terceiro ano do Técnico. E nos coros, teremos a participação dos alunos do sexto ao nono ano da Educação Musical e do primeiro ao terceiro ano do Técnico. Agradecemos a todos vocês, colegas, alunos, amigos e familiares, pela webpresença nesta noite. Vamos ouvir com generosidade e carinho os nossos queridos alunos, que sempre doam o melhor de si a estes momentos. Para uma sólida edificação, cada tijolinho importa. Nesta história longeva e bonita, construída até aqui, foi necessária a dedicação de muitas pessoas. Foram horas, dias e anos debruçados em estudos, doados a outrem com amor e altruísmo. Muitos mestres passaram por esse imenso canteiro de obras, que é o curso de canto do Conservatório Lorenzo Fernandes. E não seríamos os profissionais que somos hoje, sem que os que nos precederam fizessem um bom alicerce. Hoje, queremos prestar uma singela homenagem a todos eles. Seja os que passaram quase toda a vida contribuindo para o crescimento de seus alunos. Seja aqueles que apenas iluminaram alguns poucos instantes com seu trabalho meteórico, mas não menos relevante. Porque todos, com toda certeza, fizeram diferença na vida de alguém. E essa talvez seja nossa premissa, nossa causa primeira. Tocar pessoas e edificar cantores. Cada aluno que passa por nossas mãos é único e merece nossa dedicação e respeito. Somos imensamente felizes e agradecidos por tanta gente que confia a nós seus valiosos instrumentos. Por essa trajetória de sucesso, queremos agradecer a todos aqueles que nos precederam. Porque com eles aprendemos muito. Também somos agradecidos por todos aqueles que vêm até nós em busca de aprendizado. Porque vocês é que são o sentido dessa construção tão bonita. Sigamos juntos, edificando sempre mais. Salve a música! Desejo a você o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O som, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Brise e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abril Quero presentear Com flores e emandia Pedir um paraíso Pra gente se encostar Com a viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A nos iluminar Vida boa Brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo 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 Todo meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Vamos tejarmos Não terá hex Não terá fruits Amém. 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 Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por teu amor em nossas vidas. Contamos em teu infinito amor, pois tudo és um Deus eterno, sobre toda terra e céu. Amém. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por teu amor em nossas vidas. Contamos em teu infinito amor, pois tudo és um Deus eterno, sobre toda terra e céu. Amém. 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 Eu acho que já te conhecia de outras vidas Pra falar a verdade, eu acho que na última vida Eu também te queria Na outra vida, eu também te queria Pra falar a verdade, eu acho que já te conhecia de outras vidas Não era verdade, eu acho que na última vida Eu também te queria Na outra vida, eu também te queria Na outra vida, eu também te queria Te vou sair Só um chá de jato de firme, meio copo de água próprio, eu bebi Pra me divertir, tem você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se esbar Me beija enquanto ele beija o mar Só deseja pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz e mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando É o nosso feat Eu feat e você é beat Vem amar antes que o sol se esbar Me beija enquanto ele beija o mar Só deseja pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando Melhor canção É o nosso feat Eu feat e você é hit Música Oh nananá 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 Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando Você e eu dançando Nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações do mesmo beat Você e eu dançando Melhor canção É o nosso feat Eu feat e você Eu feat e você Eu feat e você Eu feat e você é hit Desprofica Muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Traumas do sucesso Mundo particular Solos e guitarras Vocês não vão me conquistar Uuuu Eu quero você como eu quero Uuuu Eu quero você como eu quero Uuuu Uuuu O que você precisa de um retoque total Vou transformar seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Senta no acilado É cada um Possível Ser por mim Mas nada Uuuu Eu quero você como eu quero Uuuu Eu quero você como eu quero Uuuu Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uuuu Eu quero você como eu quero Uuuu Eu quero você como eu quero Uuuu Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que eu vou fazer sem a minha boca? Me derrubar e você me derrubar You got my hands spinning No kidding, I can't pin you down What's going on with that beautiful mind? I'm on your magical Mr. Right And I'm so dizzy You know what hit me But I'll be alright My hands under water But I breathe and fight We are crazy now Out of my home Cause all me loves all Love you, love your curves And all your edges All your perfect increment Teu amor prefere sempre serve Reboçado em mim E se eu não saber o vale Acharei como entrei Teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guardas Me guardas Em Teus braços é bem descanso Em Teus braços é bem descanso Em Teus braços é bem descanso Em teus braços é meu descanso Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Tenho o amor perfeito sempre, sempre Repousado em mim E se eu passar perifar Acharei um pouco em teu amor Pois eu sei que és a dele Que me guardas, me guardas Em teus braços é meu descanso 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 Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio de novo em tuas mãos Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em Teus braços é meu descanso 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 De todo o amor que eu tenho Metade foi Tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir Salve, salve essa nega Que a chala tem Te carrego no colo E Te dou minha mão Minha vida depende só Do Teu encanto Se ela pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostra um caminho Um jeito de estar sem você O apego Não quer ir embora Te acho Ele tem que querer Ele tem que querer Oh meu Pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faz um favor Dê um manto a ela Que ela me beija onde eu for O fardo pesado que levas Deságua na força Que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirão da alegria Limpinho S пор Oani Oani Tras Oani Chime Estade Oani Mas Amém. O luar, no céu, macio como um beijo, brilha nas águas que estremece as folhagens. Arte, Jesus, milhas no sobram, milhas, mútuas, mãos no sobram. Longe, pervulam, farão de fogueiras. Longe, longe. Longe, longe. Longe, longe. O anel que tu me trouxe era de vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era o que te acabei. O amor que tu me trouxe era de vidro e se quebrou. O amor que tu me trouxe era de vidro. O amor que tu me trouxe era de vidro. O amor que tu me trouxe era de vidro.